Olá, meus amigos. A Câmara de Vereadores recebe hoje aqui o Caio Jordão. Caio Jordão já foi prefeito por duas vezes na cidade de Jaguari, cidade vizinha, e hoje o Caio Jordão é do nosso Coreia de Central. E vamos tratar aqui hoje sobre a consulta popular. Caio, fala para o nosso telespectador aqui da TV Câmara, Canal 16, a importância do voto na consulta popular. Obrigado, Adhemar. Quero cumprimentar os telespectadores do Canal 16, TV Câmara, e a oportunidade que nós temos aqui, Adhemar, que nos oferece, nos proporciona, de fazer esse chamamento à população. Como todos sabem, anualmente o Governo do Estado oferece um recurso para as regiões, as 28 regiões corredianas do Estado. Hoje, num total de 60 milhões, dividido nas 28 regiões. Para nós aqui, Adhemar vai ficar em 2 milhões e pouco. A gente sabe que é pouco, a gente gostaria demais, mas dada a crise econômica que atravessa o Estado e o país, é um valor significativo, até porque hoje o Estado... Para ser mais exato, Caio, a gente tem os dados aqui, 2 milhões e 74, 285, 71. Isso. Isso aí vai ser dividido em seis projetos que vão para a votação. Desses seis, nós vamos eleger dois. Cada projeto que for eleito vai receber em torno de um milhão e pouco. Mas, como eu dizia, hoje o Estado, o único recurso que o Estado oferece para os municípios para investimento é esta consulta. Não existe um centavo para nenhum município do Estado que não seja recurso da consulta. Então, aí a importância que o cidadão tem que ter, exercer o seu papel de cidadão e ajudar as regiões. Esse processo necessita a participação. Eu lembro, e é bom nós lembrar, né, Ademar, que o ano passado, na consulta do ano passado, Santa Maria ficou fora do processo, porque não teve os votos necessários para... Cidade com 200 mil eleitores, né, nós não ficar fora de um recurso que é de extrema importância para o município, né? É, é, é. Santa Maria hoje precisaria de 3 mil e poucos votos. É pouco, é muito pouco, mas a comunidade não se mobilizou, não foi feito um trabalho forte, assim, de chamamento. Agora nós temos o apoio da Prefeitura, da Câmara, outras entidades que estão nos ajudando a fazer esse chamamento. Então, eu faço esse apelo. A comunidade Santa Maria e região, nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, vão ter a possibilidade de votar nesse processo. O site é www.consultapopular.rs.gov.br. Vamos repetir, né, para o pessoal, consultapopular.rs.gov.br. Caio, nós sabemos que aqui na Câmara de Vereadores nós vamos ter um computador, né, nós vamos ter os nossos estagiários aqui para os nossos servidores e a população em geral que quiser dar a sua contribuição para o nosso município, né? Tem mais algum ponto, Caio, que vai ser colocado esse local de votação? Já tem aqui na Câmara de Vereadores, na Prefeitura Municipal, na Brigada Militar, no Comando da Brigada Militar, a Polícia Civil também sempre coloca um computador na calçada e talvez consigamos colocar no calçadão e outros pontos de bastante influência de pessoas. Agora, qualquer um que tem acesso à internet é só acessar esse site da consulta popular e votar. Então, e quem não tiver acesso, está vindo para o centro, para algum local que tenha esse computador, carregue junto o título eleitor no dia 1º, 1º, 2º e 3º de agosto, carregue o título e vai ter esses locais, procure o local que possa votar. A gente vai procurar facilitar ao máximo. Naqueles locais também que não tem internet e a pessoa não pode sair, vai ter pessoas também circulando nos municípios com telefone, que vai ter um aplicativo offline, que a pessoa pode votar também, aonde não tem internet. Mas hoje quase toda a cidade é coberta por internet. Então, basicamente, Caio, a Câmara de Vereadores está empenhada e eu quero aqui agradecer os 21 parlamentares que estão nos ajudando, que vão ajudar a divulgar, que vão levar essas votações às suas comunidades, às suas lideranças, porque é de extrema importância esse dinheiro, como tu falaste, né, Caio? Nós estamos vivendo uma época de crise, uma crise financeira, uma crise política em todo o país, mas nós precisamos, através do voto, e é tão simples, né, Caio? Tendo uma internet e o seu título de eleitor, também nós precisamos informar aqueles que não têm o título na mão, né, Caio? Que têm uma possibilidade de procurar. A questão de ter o título é mais uma comodidade para acelerar o processo, né? Acelerar o processo. Então, nesse dia 1º, 2º e 3º de agosto, você, cidadão santamarense, carregue o seu título de eleitor para facilitar. E você vai estar ajudando, assim, a comunidade de Santa Maria, que o governo do estado vai disponibilizar aí em torno de R$ 2.074.285,00, aqui para o nosso município. Eu tenho dito, né, Ademar, que hoje nós temos 2 milhões, mas o ano que vem, se o governo conseguir recuperar as suas finanças, poderá ser bem mais. Então, esse é um processo que é feito anualmente e que nos ensina que nós temos que participar. Se nós não participar, o cidadão não ajudar o seu município, o município vai ficar fora. Então, é importante, né, que não é responsabilidade do Ademar. E é tão pouco, né, Caio? São 3 mil votos que Santa Maria precisa no universo de 200 mil eleitores. Nós precisamos, não só os agentes públicos se mobilizar, mas a população em geral, né? Porque isso seria um benefício. Eu me lembro, em governos anteriores, Caio, e aqui eu não vou citar nome de governos, porque nós não estamos aqui fazendo uma política partidária, estamos fazendo uma política de ação do governo, que hoje é o governo Sartori, né? Mas outros governos, nós tivemos um aparelhamento muito grande na segurança pública e através de viaturas, né? Nós temos uma lembrança muito boa aí na Praça Saldanha Marinha, e ali nós colocamos mais de 20 viaturas que vieram através da consulta popular. Eu posso afirmar, Ademar, sim, que hoje a maioria das viaturas que estão aí fazendo a segurança do cidadão, a grande maioria foi conseguida através da consulta. Se não fosse a consulta, hoje talvez os brigadians, os policiais civis teriam que andar de bicicleta aí, porque realmente a grande maioria das viaturas foi conseguida através da consulta popular. Então eu penso assim, Ademar, o governo do estado oferece esse recurso, a oportunidade do cidadão escolher dizer para o estado, aplica esse dinheiro que é nosso, é público, é nosso, né? Aplica aqui, que aqui nós precisamos disso aqui. Depois o cidadão não tem o direito de depois cobrar. Olha, me falta segurança, me falta dinheiro para turismo, para agricultura, para saúde. Caio, nós poderíamos passar para o nosso público aqui, para o telespectador da TV Câmara, os seis projetos que estão na cédula, nós temos aqui um cartaz, né? Que diz, aí o Caio vai passar em nome do nosso telespectador, os seis projetos. E desses seis, os dois mais votados vão ser... E é bom dizer, né, Caio, que o primeiro mais votado recebe 60% e o segundo 40%. Tem o primeiro projeto de segurança pública, é viaturas, essas coisas, né? Na saúde, é para as unidades básicas de saúde, os postos de saúde. Agricultura, né, recuperação de estradas, cultura e turismo. O outro é desenvolvimento rural, agroindustrialização. E o outro também tem dois da parte da agricultura, de fruticultura e oleicultura. Então, o cidadão escolhe um desses projetos. Esses seis escolhem um... Até para ficar bem explícito, Caio, cada cidadão pode votar um projeto. Um projeto, cada cidadão é um projeto. E aqueles que foram mais votados vai levar 60% dos dois milhões, vai dar um milhão e duzentos. Aí a pessoa pode votar uma vez só, ela não pode votar num computador e usar outro meio, é só um voto por isso. Porque aí vai aparecer lá no sistema da ProSergs e Porto Alegre, vai aparecer o outro voto e vai anular os dois. Anula os dois, não tem como votar em duas vezes. Então, essa é a única coisa que a gente pede. O cidadão só vai ajudar a escolher. Um desses vai ser eleito. Esses dois vai ser eleito. Agora, é bom que o cidadão entenda que ele pode dizer assim, olha, para mim o que interessa mais é esse projeto. Então, ele tem que ir lá votar. Não esperar que o presidente da Câmara, o prefeito, o presidente do Coréia, resolva por eles. Cada cidadão tem a sua responsabilidade e o compromisso de ajudar. Se ele faz parte de uma sociedade, ele tem que ajudar a sociedade. E esse é o momento que nós chamamos que o eleitor tem que participar. Se não participar, o município vai ficar fora. Caio, quantas cidades pertence ao Coréia de Central? São 19 cidades. 19 cidades e Santa Maria talvez seja a maior dela. Sim, é a maior. É a maior e ficou sem a verba da consulta popular no ano passado. É lamentável. Então, mais uma vez, a gente chama a atenção, cidadão sandamarense, a importância desse voto. São apenas 3 mil votos que a gente precisa num universo de 200 mil. Mas se a gente puder fazer aí 100 mil votos, mostrar o poder de Santa Maria, a importância do voto na consulta popular. É verdade. Então, vamos repetir o site, as pessoas que têm internet em casa. É consultapopular.rs.gov.br. Acesse o site, coloque o seu número do título de leitor. Se não tiver o título de leitor em mãos, tem um link do TRE, do TSE lá que coloca o número de identidade e aparece o número do título. Coloca o número do título de leitor, vai aparecer essa cédula, essa cédula que vai aparecer no computador, escolhe um desses programas aqui, votou, cumpriu sua obrigação de cidadão e ajudou o seu município. Então, tá bom. Caio, nós agradecemos a tua participação aqui na TV Câmara. A gente, na condição hoje de presidente, está fazendo o maior esforço possível para que a gente consiga atingir esse número exato que precisa para a consulta popular. E, mais uma vez, eu tenho que agradecer os meus pares que compraram essa ideia, que aceitaram a Câmara de Vereadores ter um empenho maior do que teve em outros anos e aqui eu não faço crítica a ninguém, mas foi, é uma prerrogativa nossa, do nosso mandato, trazer esse apoio aqui e eu tenho que agradecer aos meus pares aqui por esse acolhimento. Caio, as portas da Câmara estão abertas, se quiser deixar mais um recado para o nosso eleitor, para o nosso cidadão sandamarense, nós estamos à tua disposição. Eu quero agradecer, Demar, porque realmente, como tu disseste, pela primeira vez em Santa Maria, nós temos esse apoio oficial da Câmara de Vereadores. Nos abriu as portas, ofereceu todas as condições para nós poder desenvolver nosso trabalho, porque nós exercemos um trabalho voluntário, mas dependemos do apoio das entidades, das pessoas. E a Câmara de Vereadores, pela primeira vez na presidência do Demar, nos oferece essa oportunidade. Então, a gente está confiante que esse ano a gente vai conseguir atingir nossos objetivos, porque temos o apoio da Câmara, da Prefeitura, esses órgãos públicos também, brigada, Polícia Civil e outros. Chamou atenção muito o empenho da Brigada Militar e da Polícia Civil, que hoje nós, assim, praticamente eu já estou decidindo o meu voto, Caio, pelo que a gente passa na questão de segurança pública, e a gente aqui não quer determinar, votar, mas eu acho que é uma das coisas importantes. E isso, como não é uma eleição partidária e política, tu pode pedir, olha, cidadão, escolha o programa que melhor atenda a sua necessidade. Se é segurança pública, se tu sente que segurança está difícil, vote segurança. Tu acha que a agricultura tem que melhorar? Vote na agricultura, vote consciente, mas assim, escolha aquilo que realmente... A verdade, Caio, todos os seis projetos são de extrema importância, mas como não temos dinheiro para os seis, nós temos que escolher aquele que é de maior importância. Eu te agradeço, Andemar, e espero que, então, a gente consiga atingir os objetivos. E depois da consulta, vamos voltar aqui para trazer para a população o que foi eleito... Mostrar o serviço que foi feito. Isso aí, muito obrigado, Andemar, e conto com o apoio de toda a comunidade de Santa Maria. Então, tá bom, agradecemos mais uma vez o Caio e peço um, dois e três, seja comprometido com o nosso município, venha dar o seu voto para a consulta popular. Muito obrigado, um abraço no coração de todo santa-marinhense. Obrigado, Andemar. Obrigado, Andemar.